É aquele café, é aquela dose de ânimo para o seu dia, para hoje. A gente está falando exatamente sobre saia ileso na tentação. A gente tem aprendido que a tentação tem quatro fases e elas se repetem ao longo da história, desde o Éden. Primeiro, a identificação de um anseio, é aquela aspiração interior, interna, que vem à tona e ela não é saudável. Ela é identificada. Depois vem a instalação da dúvida. A dúvida detona a sua convicção. Mas agora vem o acolhimento do anseio. Imagine aquele pensamento, aquele desejo, aquele sentimento. Eles ficam fortes, eles se fortalecem, se intensificam e encontram bastante espaço dentro de você, dentro da gente. E pior, eles controlam a sua vida, a nossa vida. Pense bem, um pensamento controlar você. Agora a tentação se torna mais forte, mais tentadora. Ela está, como eu gosto de dizer, comodamente, acomodada, sem nenhum incômodo. Você tem respostas, você tem desculpas para você mesmo. E para quem perguntar para você ou questionar você. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nesse tempo, nessa hora, o eu fica muito altivo. E a voz do Éden, lá no jardim do Éden, se torna, mais uma vez, bastante lógica e se encaixa muito bem para esse momento. Ela se torna convidativa, você não vai morrer. É o contrário. Vocês se lembram disso? Deus sabe. E no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse é um tremendo convite. As dúvidas começam a ficar menos incômodas. Aliás, bem menos. Você está pronto para tornar a tentação uma realidade. Esse é o momento mais crucial para você cair. Sabia disso? Mas Deus não quer que você caia numa armadilha. A tentação é uma tremenda armadilha que vai detonar, destruir com sua vida mais cedo ou mais tarde. Assista o filme Dinheiro. E você vai entender tudo isso que eu estou dizendo. Posso dizer uma coisa para você? Deus não quer que você caia na armadilha da tentação. Que você dê vazão. Que você diga, não tem jeito. Olha o que Paulo disse à igreja de Corinto. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas ele vai dizer algo maravilhoso. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo, isso é maravilhoso. Ele mesmo lhes providenciará um escape. Eu quero que você acredite nisso. Se você está, nesse momento, prestes a cair, a dar vazão a alguma tentação, a um convite, a um convite simpático, eu quero dizer que tem uma porta. Uma porta para você sair. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Deus abençoe você. Amém.